Estou sozinha há muito tempo esperando você voltar O tempo passa, o mundo gira e eu aqui parado no mesmo lugar Nas ruas e avenidas eu procuro o seu rosto entre os faróis Você se foi com o tempo e esqueceu de pensar em nós Por que será que nossa história não merece um final feliz? Por que será que nesse filme eu me dei mal e não fiquei com a atriz? E sem você eu me perco no caminho, sou aviceninho, sem onde pousar E sem você sou a madrugada fria, sem a luz do dia pra iluminar Eu sem você não sei me achar Eu sem você não sei me achar Por que será que nossa história não merece? Eu sem você não merece um final feliz Por que será que nesse filme eu me dei mal e não fiquei com a atriz? E sem você eu me perco no caminho, sou aviceninho, sem onde pousar E sem você sou a madrugada fria, sem a luz do dia pra iluminar E sem você eu me perco no caminho, sou aviceninho, sem onde pousar E sem você sou a madrugada fria, sem a luz do dia pra iluminar Eu sem você não sei me achar 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 Obrigado.